O fim de semana também foi marcado pela solidariedade na Unisul de Araranguá. Os alunos do primeiro semestre do curso de Direito participaram do Calouro Solidário com diversas atividades no asilo da cidade. Além das doações de materiais de limpeza e higiene, os estudantes promoveram um café especial com música e brincadeiras. De acordo com os profissionais da Casa São Vicente, trabalhos como este fazem a diferença na vida dos idosos. É interessante para o jovem ver que um dia talvez ele seja idoso e também precisa de cuidados especiais, até carinho. E ele se sente bem, durante uns dois dias depois ainda estão sorrindo, estão alegres. Isso é muito importante, é muito bom isso aí. Os estudantes que fizeram parte da ação também revelaram que todo o trabalho foi recompensado durante o evento. Eu acho que o valor é imenso, não tem uma palavra para descrever. Para a gente é uma sensação muito boa, porque trabalhar com idosos é como se trabalhasse com os nossos avós. E é uma coisa que é o futuro da gente. E se agora a gente começa a desprezar, futuramente a gente vai ser desprezado. Então eu acho que isso é muito importante. Para os idosos, o encontro proporcionou momentos bonitos e de muita emoção. Fiquei surpresa, fiquei até emocionada. Achei muito bonito, que nos faz bem. A gente vê, eu achei muito boa a integração entre os acadêmicos e essa pessoa aqui do asilo. Isso aí ajuda a gente a revigurar a vida, a ser mais feliz. Maravilha, a música, tudo. A gente vê, eu achei muito bonito.